Uma ilha deserta Só pra nós dois Um céu estrelado Só pra nós dois Um filme de amor Só pra nós dois Um barco à vela Só pra nós dois Quero viver tudo ao seu lado Estou cada dia mais apaixonado O amor faz a gente se encontrar Abrir nosso caminho Você apareceu pra me mostrar Que ninguém é feliz sozinho Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Uma ilha deserta Só pra nós dois Um céu estrelado, só pra nós dois Um filme de amor, só pra nós dois Um barco à vela, só pra nós dois Quero viver tudo ao seu lado Estou cada dia mais apaixonado O amor faz a gente se encontrar Abrir nosso caminho Você apareceu pra me mostrar Que ninguém é feliz sozinho O amor faz a gente se encontrar Abrir nosso caminho Você apareceu pra me mostrar Que ninguém é feliz sozinho Uma ilha deserta, só pra nós dois Um céu estrelado, só pra nós dois Um filme de amor, só pra nós dois Um barco à vela, só pra nós dois Um filme de amor